Boa tarde a todos e a todas. Eu estou um pouco mobilizado aqui pela fala do Gardel. Eu acho que eu ando lendo as mesmas coisas que você, então, eu ando meio preocupado também. Mas é óbvio que eu não vou falar sobre isso, ou seja, eu vou voltar ao chão da fábrica, que é um pouco a discussão do cotidiano, quer dizer, eu vou aproveitar a minha experiência como ex-gestor e como pesquisador de modelo para um pouco pensar em cima do que a gente tem visto da expansão da atenção básica no Brasil. A gente acabou de fazer uma pesquisa dos efeitos do programa PIMAC e do Mais Médicos aqui no estado do Rio de Janeiro, e deu uma série de insights para a gente pensar algumas coisas. E a coisa que eu, hoje, especificamente, vou discutir é um pouco esse processo de tecnificação, como é que ele tem se dado, e de que perigos, que vantagens e perigos a gente está observando nesse processo. Então, a gente está dentro de um contexto, ou seja, esse contexto que todo mundo está careca de saber, a ideia do envelhecimento populacional, as mudanças no quadro epidemiológico, o aumento das demandas, a questão da carga de doenças crônicas, a violência, principalmente, atingindo os jovens, o reaparecimento das doenças infecciosas como problemas, as novas doenças infecciosas, e a gente tem um sistema fragmentado de atenção à saúde ainda, que operando de forma episódica, reativa, de forma, principalmente, para alterações agudas ou agudizações de condições crônicas. E a gente vive ainda, quer dizer, dentro do mundo da saúde, esse complexo que um pouco o Gadeira estava discutindo, a ideia que eu chamo de especulação tecnológica, a ideia de obsolescência, a ideia de lançar produtos numa perspectiva mercadológica, e trabalhando a ideia de um consumo de saúde, ou seja, a ideia de que a saúde desloca um eixo de uma preocupação no bem-estar das pessoas, como política de proteção social, e ela tem um contorno muito mais amplo dentro do sistema capitalista, de produção de bens de consumo, onde tudo pode potencialmente virar um desses bens. E, agora, muito pressionados por recursos escassos, ou seja, a gente vinha numa escalada interessante, desenvolvimento até 2016, com perspectivas de expansão da atenção básica, chegamos a uma cobertura de quase 60% da população brasileira, embora a gente observe essa cobertura, embora tenha sido um grande feito, ainda tem muito o que fazer, e com muitos problemas, mas a gente vinha numa perspectiva positiva, e, de repente, entra num vale tenebroso que permite a gente ficar um pouco apreensivo como vai andar isso. Eu esqueci de agradecer o convite que o Observatório me fez para estar aqui, mas é um prazer muito grande, porque eu estava realmente impactado com a fala do Gadel. Mas estar aqui, eu acho que é um, me permitam parênteses, é uma forma de a gente resistir ao momento que a gente está vivendo, espaços públicos de discussão, espaços de reflexão, que possam, de alguma forma, manter-nos vivos, resistentes a tudo que, de alguma forma, nos assusta. Então, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, e tem uma espécie de utopia do papel da atenção primária, que eu concordo com a Lígia, ela não deve ser encarada como porta de entrada principal, essa ideia de uma coisa com forte teor economicista, a ideia de um gatekeeping geral, ou seja, um controlador geral do acesso às possibilidades da saúde. Mas a ideia de um contato com a população, a ideia de uma estruturação de rede, a ideia do que a gente vem convencionando de chamar de APS abrangente, num diálogo contraditório com a perspectiva do Banco Mundial. Eu peguei um pouco da fala da Lígia Vanella, a ideia que orienta o sistema, articula a rede, é sentado em usuários, trabalha com a necessidade de população, tenta coordenar cuidado e acesso, e tem uma atuação intersetorial, ou seja, trabalhando a questão da determinação social e a promoção de saúde. Óbvio que uma elaboração de atenção primária deste quilate não é simples. E, num país que, historicamente, tem um atendimento fragmentado, baseado num modelo que abusa a tecnologia, criticamente, é escasso o acesso, ou seja, com uma série de problemas de ordem de falta. A gente poderia resumir tudo, não sei, falta isso, falta aquilo, falta isso. Então, discutir o mundo ideal no Brasil é ainda ficar discutindo muito as faltas e faltas e faltas. Eu prefiro investir nessa discussão, dizer assim, que atenção primária é essa que, além de viabilizar uma política de proteção social, possa, de alguma forma, mudar a forma com que o setor saúde se relaciona com a população, em especial os médicos, em especial, já que a gente está discutindo no início a questão dos médicos. De que maneira inovações no campo, não só tecnológico, duro, mas, principalmente, na tecnologia do cuidado, na tecnologia da gestão, estão, hoje, tem importância de mudança nesse tipo de panorama. Então, a gente vem trabalhando muito a ideia de capacidade resolutiva local, como que coisas têm acontecido nas experiências que a gente tem visto, que tem feito mudança na forma de atender. A primeira questão é a ideia de acesso, facilitar e de acolhimento. Hoje, há um certo investimento em alguns municípios para que o acesso seja facilitado, empregando, inclusive, algumas estratégias, como o acesso avançado, ou seja, que, com algumas críticas, a gente pode perceber que, de alguma forma, produziram uma mudança dentro da expectativa. A experiência do Rio de Janeiro, por exemplo, ampliou em quase 25% o atendimento nas unidades básicas com o emprego desse tipo de tecnologia. A ideia de acolhimento, não um acolhimento usado genericamente, que as pessoas colocam... Outro dia eu fui visitar um hospital e as pessoas dizem, isso aqui é o acolhimento desse hospital, era uma sala desse tamanho, com um guarda, dizendo, aí, senta aí e fica esperando. Então, assim, não é de estar acolhido. Então, na realidade, acolhimento... Acolhimento é... Vai brigar com o guarda, não é? Acolhimento. Então, assim, a ideia de acolhimento como um dispositivo complexo, trabalhando escuta qualificada, dispositivos de gestão que possibilitam dar resposta a demandas, ou seja, não este acolhimento físico que as pessoas ficam discutindo. Mas tem se avançado em muitos municípios essa perspectiva e tem se colocado isso em questão, embora ainda apareçam com grande predomínio as salas de acolhimento, que, para mim, é uma espécie de reificação de um conceito tão rico. A segunda questão é a ideia de equipes, equipes multiprofissionais, que vêm, de alguma forma, embora se multiplicando, essas equipes, ainda muito baseadas na figura dos médicos. As tais equipes que tendem a crescer, vamos dizer assim, ainda prescindem dos médicos. Então, hoje, a gente consegue, de alguma forma, completar equipes de agentes comunitários, colocar enfermeiros, colocar dentistas, mas os médicos continuam na dificuldade. A gente tem assistido a saída, desde a saída dos cubanos do Mais Médicos, a não reposição dos espaços e, cada vez, a precarização maior desses espaços. Então, a gente está com um abacaxi nesse sentido disso. Agora, mesmo colocando os médicos, essas equipes ainda carecem de um tipo de articulação que possa dar um trabalho articulado. Os processos de trabalho ainda não traduzem-se em grande impacto. Eles ainda, de alguma forma, tentam fazer coisas juntos, estabelecendo novas expertises, mas ainda é muito precário a ideia de trabalho articulado. Uma coisa que talvez tenha avançado pouco ainda é a ideia de formação adequada. Eu estava conversando com o Santini. Há 40 anos, na Universidade Federal Fluminense, a gente discutir competências, a ideia de que tipo de profissional a gente queria para um sistema que pudesse fazer diferença. E as diretrizes de currículos recentes, tanto as de 2001 como de 2014, trabalham com essa ideia de uma competência e habilidade nesse sentido, porém, as mudanças nas escolas têm sido muito pequenas, embora já apareçam, de alguma forma, resultados. Por exemplo, quando eu vejo a UFRJ, como um exemplo de uma universidade bastante tradicionalista no Estado do Rio de Janeiro, começar a trabalhar com essas questões, ter uma expansão para o rumo da atenção básica, reintroduzir outros tipos de professor dessa discussão, eu vejo com esperança que há possibilidade de mudança nesse sentido. Mas ainda temos muita carência de instrumentos formadores do profissional adequado para esse tipo de atenção primária. A ideia de vínculos, responsabilização e comunicação, para mim, ainda tem a ideia de precariedade de vínculos, ou seja, a ideia de rotatividade, a ideia de que os profissionais, hoje, têm vínculos imprecatiços, diferenciados e precarizados de alguma forma. Quando eu digo precarizados, não no sentido antigo do termo de vínculos precários sem nenhuma proteção social, mas há um processo de substituição desses vínculos ditos formais do emprego público com carreira ou possibilidade de estabilidade para vínculos estruturados de uma maneira diferente, onde a ideia de carreira fica sempre em ameaça. Então, assim, hoje, 25% dos municípios do Brasil adotaram o modelo de flexibilização da gestão. Se a gente colocar dentro desses 25%, municípios como Rio de Janeiro, São Paulo e alguns outros grandes, o volume de massa de trabalho que está envolvida nisso não é 25%, chega a quase 50%. Então, assim, o impacto disso sobre o emprego do profissional de saúde é muito grande. Se é bom ou é ruim, não sei. Observando a experiência do Rio de Janeiro, que é uma experiência muito interessante, se a gente observou várias coisas interessantes acontecendo no sentido de qualificação desses profissionais. Mas a simples troca de governo precarizou, de um minuto para o outro, todas essas possibilidades. Então, assim, me parece uma coisa contraditória. Ou seja, você destrói uma estrutura que tinha um pouco mais de resistência, coloca uma estrutura dita moderna, e, na realidade, ela fica cada vez mais líquida. Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter. Só que a atenção primária, ela não se desenvolve sem esse tipo de vínculo, sem esse tipo de identificação, de conhecimento, de realidade. Então, ela fica sempre refém da tecnologia, no mau sentido, na medida que ela não se implanta dessa maneira. Outro mito para a gente é a ideia de ampliação da clínica. E mais no campo, eu tive cuidado de não chamar de clínica ampliada, que é uma corrente disso, mas a ideia de ampliação de clínicas, genericamente falando, a ideia de novos padrões de estabelecimento da clínica, em especial da clínica médica, que incorporem outras visões de mundo e outras abordagens, que possam, de alguma forma, ampliar a escuta, lidar com o sofrimento. Por exemplo, como eu vi, se não me engano, você falar da ideia de sofrimento, vi o meu colega, o Fernando, ou seja, a preocupação do sofrimento como uma escuta que possa ser abordada de maneira diferente. Então, a ampliação da clínica, para a gente, é uma inovação importante, e que ela ainda é muito pequena, em termos de escala, dentro desse sistema. E, sem falar do que chamar de projeto terapêutico singular, se a gente pensar isso como uma materialização de trabalho em equipe, de uma outra forma. As equipes continuam sendo fragmentadas, as equipes, mesmo se esforçando em novas tecnologias, acabam produzindo documentos inertes, sem o trabalho interprofissional. Isso é sim. Eu não vou falar de prontuários eletrônicos, porque isso continua ainda sendo uma raridade. Agora, só para me preocupar um pouco mais, eu li, semana passada, uma notícia que os pontuais eletrônicos nos Estados Unidos estão gerando mais problemas do que solução. Então, a ideia que alguns acham, defendem, da informatização geral da saúde, a possibilidade disso, me parece que não vem carregando soluções, muito pelo contrário, complicações. No Rio de Janeiro, que é o lugar onde você mais avançou nesse aspecto, a coisa é trágica, porque se montou, na realidade, vários sistemas que não se comunicam. Então, o ideal de uma informação disponível que pudesse ser, de alguma forma, trabalhada em prol da assistência, não vem sendo atingido. Os sistemas continuam desintegrados. Bem, eu poderia ficar horas aqui falando de gestão horizontalizada, mas eu vou pular essa parte, porque eu acho que essa tecnologia ainda é uma coisa a ser muito discutida. Na verdade, todo o processo de flexibilização da gestão gerou instâncias de verticalização dessa gestão, ou seja, as possibilidades de diálogo, trabalho coletivo mediado, tornaram cada vez menores. Os próprios instrumentos de gestão têm empurrado para tipos de gestão cada vez mais burocratizadas, cada vez mais hierarquizadas. Então, acho que a gente tem que ter uma certa preocupação com isso. Eu também não vou falar da atuação intersetorial no território, porque isso a gente ainda está engatinhando. Ou seja, pouquíssimos municípios têm esse tipo de desenvolvimento com algum resultado. Não é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu queria também colocar duas questões que são o objeto da minha fala como questões que, de alguma forma, contribuem para aumentar o poder resolutivo da atenção primária. Um, eu estou chamando do adensamento tecnológico, das intervenções, e a outra, a interface com outros tipos de conhecimentos e profissionais, tanto pelo apoio matricial, telemedicina e processos de supervisão. No caso do adensamento tecnológico, intervenção, a experiência onde mais se avançou também é a do Rio de Janeiro, embora outros municípios do Estado também tenham feito isso. A ideia é de tornar disponível, num atendimento primário, acesso a equipamentos, vamos dizer assim, simplificados, que permitem diagnósticos, medidas, procedimentos. Então, assim, houve um aumento de oferta de serviços na unidade primária, que causou um impacto enorme no tipo de encaminhamento, e na própria, vamos dizer assim, legitimação daquela unidade primária frente à sua população. Ou seja, a ideia é de que aquela unidade resolve coisas, e que não é um mero lugar que encaminha para outros lugares que resolve. Então, isso, de um primeiro momento, é visto como uma coisa legal, que permitiu não só oferecer uma gama de serviços maiores, mas com uma complexidade de serviços também maiores, principalmente serviços médicos. Diz assim, que diminuiu, aqui no Rio de Janeiro, algumas medições, trabalharam com uma diminuição de 20% a 30% de diminuição em encaminhamentos. Diz assim, óbvio que também houve um aumento acentuado do que a gente chama de procedimentos preventivos. aí preventivos, tanto no sentido correto da palavra, mas, entre aspas, também. A ideia é de que as pessoas começam a ter à sua disposição rastreios, procedimentos, quer dizer, vamos fazer para ver o que dá, vamos fazer porque é legal, ou seja, sem algum critério de indicação, mas permitem, ou seja, documentar melhor, a expressão que é usada, documentar melhor os casos. No meu entender, isso tem um caráter muito doido também, que é a ideia de que você começa a reforçar processos de medicalização, ou seja, a atenção primária, ela vem para mudar o rumo da prosa, num sentido de aumentar diálogo, aumentar a presença humana, aumentar a escuta, aumentar a possibilidade de interação com a população, e ela começa a ser, de novo, mais mediada, preferencialmente, por instrumentos tecnológicos, tecnológicos duros, numa perspectiva de aumentar a cobertura de acesso a procedimentos ditos preventivos. No meu entender, isso, no mundo inteiro, tem sido muito criticado. A ideia de falsos positivos, a ideia de falsos positivos que são, de alguma forma, sofrem intervenções desnecessárias, a não necessidade de se acompanhar casos, porque as pessoas resolvem, vamos logo fazer. Tem uma coisa até engraçada, há pouco tempo, saiu há dois dias, o aumento de procedimentos desnecessários, por exemplo, como o uso de antibióticos em viroses, conflagrado pelo uso de telemedicina. Acabou de sair uma notícia nesse sentido, nos Estados Unidos. Onde as pessoas, dada facilidade, preferem, vamos dizer assim, pecar por excesso, entre aspas. Só que isso é muito polêmico, na medida que o desenho da unidade é um desenho de convívio, é um desenho de perspectiva, de longo prazo e de visita sucessiva, da possibilidade de acompanhar situações. Por que usar isso? Na realidade, serve muito mais a uma espécie de marketing, da possibilidade de consumir produtos médicos, do que a lógica de cuidado. É óbvio que isso configura, no meu entender, heterogênia e desperdício. A gente começa a gastar mais dinheiro com esse tipo de tecnologia, sem ela estar ressignificada dentro daquele contexto. E, no meu entender, reforçando essa ideia de mercantilização e consumo de produto. Eu fico um pouco preocupado com a ideia de consumo, porque eu vou falar uma heresia agora, mas a sensação que eu tenho em algumas políticas públicas é que elas trabalham muito mais a ideia de um acesso ao consumo de saúde do que uma proteção social. ou seja, vende-se a porta de entrada ao médico, aos remédios, aos exames, numa perspectiva muito mais de consumo do que, na realidade, possibilidades de cuidado. Então, me parece que, até que ponto a gente está reforçando o espectro capitalista que Gadelha colocava dentro da expansão dessas políticas. Eu começo a temer isso. O mesmo se dá em algumas instituições que seriam, vamos dizer assim, revolucionárias. A gente vem de algumas experiências, notadamente em Niterói, Campinas, que trabalhavam o apoio matricial de uma forma muito interessante, a ideia de interação de profissionais especialistas, inclusive médicos, no apoio à atenção primária, aumentando o poder de fogo lá e, de alguma forma, facilitando a retaguarda dessas unidades quando havia necessidade de encaminhamento para outros níveis de atenção. A telemedicina, de alguma forma, ela chega aumentando essa possibilidade, ou seja, disponibilizando não só equipamentos, como consulta especializada aos lugares mais remotos. Eu trabalhei na Amazônia, e me lembro da falta que fazia esse procedimento e qual a diferença fez quando ele ficou disponível. Entretanto, era uma discussão de construção coletiva de conhecimento. Aumentar o poder de fogo não era a disponibilidade daquele profissional lá longe ou daquele que ia lá visitar, mas da equipe que estava lá e incorporava a possibilidade de conhecimento com o apoio de especialistas. Esse trabalho interprofissional vem sendo, de alguma forma, não compreendido na prática. Se a gente pegar o Estado do Rio, 60% dos NASFs implantados são, hoje, policlínicas de especialidade. Então, aquilo que deveria agir na ponta, interagir, construir junto, capacidade resolutiva, foi ressignificado, lembrando o velho, ou seja, mais um lugar de encaminhamento, que aumenta, burocratiza e concentra na mão de alguns especialistas aquele conhecimento. A telemedicina, nesse aspecto, ela não corre esse risco, mas, se ela não for interpretada como algo de interação, ela pode ser aprisionada na outra direção. Então, a gente, concretamente, cresceu na oferta de cuidado especializado, diminuiu o número de encaminhamentos, compartilhamos cuidado, ou seja, hoje, algumas unidades conseguem fazer cuidado compartilhado, e, de alguma forma, se facilitou a coordenação de cuidado. Entretanto, continuamos claudicando na perspectiva de educação permanente da equipe. E aumentando a fragmentação do cuidado. Essa me parece o aspecto mais terrível, ou seja, todo o esforço de articular cuidado, ela começa a ser, novamente, despedaçada em nome de um novo, entre aspas. Estabelecendo hierarquia, hierarquia de pontos de vista, e, em especial, conflitos de conduta. Existem alguns colegas nossos da bioética que têm se dedicado, atualmente, a estudar os chamados conflitos da tensão primária, que antes eram desconhecidos, é um campo novo da discussão da bioética, e que tende a crescer com o advento dessas intervenções. Ou seja, as bolas divididas começam a ficar presentes, inclusive, de forma, vamos dizer, matricial e telemédica. Ok. Eu, alguns autores, e eu compartilho com alguns, algumas opiniões dessas, elas mandam fazer muita parcimônia nisso, e alguns possíveis antídotos. Dizem assim, uma, a recuperação do que vem se convencionando, chamar de humanização, que não pode sair de foco, que essa era a pedra de toque de toda essa discussão da tensão primária e das novas práticas do modelo assistencial. Então, a ideia de humanização como processos de relação intersubjetivo, a ideia de construção de escutas qualificadas, a ideia de reposicionar a autonomia do paciente, ou seja, todo esse processo de humanização, me parece que precisa ser retomado como um anteparo para o uso dessas tecnologias. O Merri chama isso de uso das tecnologias leves, relacionais. Então, acho que a Schreiber trabalha muito com a ideia de recuperação do artefato artístico da medicina, por exemplo, no sentido da sua relação com o paciente, da escuta, da espera, da confiança, a ideia do vínculo, ou seja, a ideia que permite, por exemplo, acompanhar coisa, ter confiança, disputar com a mídia que indica exames, que indica medicamento, que indica procedimento. Então, diz assim, essa presença companheira poderia, de alguma forma, fazer frente a esse apelo que a mídia e o mercado têm, com o uso das tecnologias. Alguns autores, o Tesser é um deles, diz assim, defende o emprego de outras racionalidades, a ideia de que o ensino das outras racionalidades poderia ampliar o elenco de ferramentas, entre aspas, desses profissionais. Algumas racionalidades têm melhor escuta, têm melhor tipo de relacionamento, têm modelos de relação um pouco mais próximos à população, que permitem maior identificação e maior confiança. Então, eles defendem um pouco isso, e o uso das práticas complementares, numa perspectiva de desmedicalizar determinadas questões. Por exemplo, a questão do sofrimento mental, as ansiedades, o mal-estar da civilização, ou seja, que outras práticas poderiam ser mais benéficas do que o apoio de antidepressivos, mais exames, mais consultas com psiquiatras. Então, um pouco isso é o que a gente tinha para colocar. E alguns propõem, e eu ainda tenho algumas dúvidas sobre isso, um novo tipo de prevenção, a tal prevenção quaternária, que seria exatamente um atributo defendido pelos médicos de família, como nova categoria, no sentido de estar atento ao uso abusivo da tecnologia e o investimento numa relação duradoura com seus pacientes, numa perspectiva de acompanhamento das situações de saúde, permitiria a ele usar com mais parcimônia todas as tecnologias disponíveis, inclusive as de prevenção, decidindo em momentos adequados o uso ou não dessas tecnologias. Então, essa é uma defesa de alguns. eu ainda tenho dúvidas disso, mas é uma perspectiva. Todas essas questões, a gente também poderia pensar numa perspectiva mais regional, ou seja, a unidade básica, ela tem uma perspectiva local, mas ela não é nada sem um artefato do regional. Então, todas essas questões são colocadas nesse plano de escala, onde elas precisam ser ressignificadas em todos os lugares. A ideia de coordenação de cuidado, que vem sendo discutida como uma forma imperativa, eu vejo vários autores falando assim, não, que é a nação primária, tem que ser coordenador de cuidados, num país onde isso nunca existiu, onde essa prática nunca existiu. Então, que novo profissional é esse que vai ter que fazer isso? Que concessão de poder os lugares que centralizam esse poder vão ter que fazer para, de alguma forma, abrir espaço para esse tipo novo de prática? Ou seja, o papel da gestão, o papel do empenho disso é muito grande para mudar esse tipo de realidade. Ele não vai se dar porque o médico de família quer ser agora o coordenador de cuidado e que o hospital vai abrir espaços para esse tipo de coisa. Eu vejo isso com muito ceticismo. Ou seja, sem artefatos de poder, financiamento, outros tipos de estímulo da ordem e da política, acho que essa realidade, como prática social, não muda. Eu vou ficar por aqui. Se sim, agradecer o convite e ficar à disposição para a gente debater. Obrigado. 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 Obrigado.